O que você fez? O que você fez, mano? Uma baguncinha, né? Tu matou? Tu tá em cima de onde? Nada, mano, é que eu fui roubar o carro da polícia De uma merda Mas tudo bem, mano, agora eu estou livre, mano Onde é que você tá? Eu tô na praça, e tu? Na praça? Qual praça? A principal, mano? É a única que tem Ah, não, na verdade não é não Mas tudo bem, mano, escuta Você ainda tá Fazendo aquela parada lá, mano? Que parada, mano? Loud, loud, loud Tô não, pô, tô não Como que tu sabe que eu tava fazendo essa parada aí? Mas porque você não me avisou no Whats, né, mano? Que Whats? Ah, não, 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 esquece, mano Esquece, mano, desce pra lá Não, esquece, mano Fala aí, onde que tu tá? O que é que tu busca? O que é que tu tá arrumando? Ah, eu tô aqui, mano Perto do iFood, se puder vir cá me buscar Acabei de tentar na Cint, mano E eu não sabia se você tava de boa, mano Entendeu? Ah, tô chegando já, mano Já é Ah, vem cá na pênis, mano No pênis Já é, vou aí, mano Tá bom, mano Oi, linda Oi, linda Porra Meu filho Era só pra zoar Tava só zoando Tava só zoando Mano, eu perdi minha arma real, galera Acho que os Ademir ficou com medo De eu puxar ela na praça, mano Ai, mano, como diz na língua brasileira Cheguei pra buscar o CJ Correia, mano É a moto maneira Ô Ô Cadê o CJ, mano? Ai, policial Por um acaso você prendeu o CJ? Alô Olha pra cima, mano Aí, CJ A polícia passou aqui, mano Você não fez... Meu Deus Tá me vendo, mano? Ah Não sei se que eu faço aqui mais novo Não sei se que eu faço aqui mais novo Qual foi, irmão? Qual é? Tô vendo meu amigo ali Que amigo? Tá ficando doido Tem ninguém aqui, não Olha pra trás ali, então Só tô vendo você aqui Tá ficando doido, né? Primeira sobração, cara Tá bom, tu vai a ver Aí, CJ Como você é radical, mano? Ei, mano Você sobe muitas escadas e desce mesmo Sim, mano Escuta, passa É... Eu estava com um problema, mano Que problema? A gente tem que buscar um primo meu, mano Lá no aeroporto Ah, é? Aham Big Smoke Big Smoke ou Switch? Eu não sei qual é o nome dele mais, mano Deixa eu ver qual é o nome que ele escolheu Ele escolheu, é? Não, não Ele que escolhe o problema Não, não, não É a mãe dele que escolheu, mano Pera aí que eu vou ligar pra ele Só um segundo Tô esperando aqui Não, relaxa Tô falando com ele, mano Meu, mano Tô tentando ligar pra ele aqui Engraçado que tu nem tá com o telefone na mão Tô sim Isso aqui não tá vendo, mano Agora tu tá vendo? Agora eu tô Parece que foi logo depois que eu falei Não, não, mano É... É... Fuso horário Fuso horário é diferente Ah, não, mano Não é possível Aí, parceiro Onde que tu subiu? Só pra eu tentar entender Moleque, a polícia tá passando aqui Ou a gente vai ser sequestrado Ou... Você quer ser sequestrado? Vamos ficar aí em cima então do prédio, pô Vamos, mano Não é possível que vai aparecer um cara de helicóptero E sequestrar a gente, mano Tá maluco? Eu nunca vi isso acontecer, não Nada, eu já Ei Escuta, mano Eu... Eu queria conversar uma parada muito séria contigo, mano Fala aí, mano Mano Mano, tá doido? Tá ficando doido, mano Espera aí, mano Que... Só um segundo Deixa eu ver o zap Oi, linda Pronto Ó, escuta, mano A cidade tá muito perigosa, cara Mas eu acho que tá na hora da gente ter aquela conversa, mano Que nem o tio Ben falou com o Homem-Aranha, sacou? Qual? Eu não lembro Faz muito tempo que eu vi o filme Mas eu lembro que ele falou assim Com grande... Quando voltar, atrasa o ovo pra tua tia, né? Eu lembro dessa parte aí mesmo Ele falou isso Ele briga com o voo dele lá, não lembra não? Ele briga com o voo dele que ele atrasou Esqueceu de buscar a tia dele e levar o ovo pra casa Tem altas paradas assim, mano Sim, sim E tem uma parada que ele fala assim Com grandes poderes vem grande responsabilidade, mano Ei, Conor Fala pra mim, mano Quantas vezes você foi sequestrado essa semana, mano? Pô, sei lá, mano Umas 27 Ontem Seu pai tem gonorreia Desculpa É... Eu acho que é o seguinte, parça Eu acho que... A gente tem que... Evoluir na vida, mano Sei lá Começar a vender algumas coisas Começar a mexer com carro Mano Eu sou bom em roubar carro Entende? Tu é bom em roubar carro? Sim, mano, quer ver? Eu roubo qualquer carro que você quiser, mano Já é? Sim Eu sou muito excelente mesmo Talvez eu seja o melhor, mano Meu Deus Eu tô com muito medo de descer aqui Porque se eu cair já era Espera, espera Eu acho que eu... Espera, espera Não, Conor Não, 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 não Para Sai, sai Corre, eu tô parado Não, não Você vai me derrubar Não! Não! Aí, mané Foi esse cara aqui que tá falando aqui do meu lado, hein Nem encostei nele, não Eu escutei alguma coisa aqui em cima Ai, mano Tu tem que parar de fazer essas coisas aí O que que tu tá arrumando, cara? Olha, eu preciso ir no hospital, mano Ah, também acho, né? Depois de pular lá de cima Mas aí, escutei uma voz lá em cima, juro Você escutou uma voz? Escutei, pô Olha o PM ali Todo corno é cor de ouro PM? Maconheiro Desculpa Eu acho que ele tá caçando alguém, mano Eu acho que ele vai falar que minha motinha é roubada Mas dessa vez ele vai se ferrar Aquela mota é minha, policial Pode até puxar o doco, né? Eu acho que eu atropelei alguma coisa, viu? Você atropelou? Eu acho que eu fui comigo aqui, velho Ele foi um monte atropelado Moleque Ah, será que é o cara que falou comigo lá em cima? Sim Você acha que ele tá aqui entre nós, mano? Acho que ele tá entre nós Não é possível Acho que eu peguei um rato, gente Ai, polícia Deixa eu falar um bagulho pra tu, meu mano Sai da moto aí, rapidinho O quê? Só pra me ver uma parada, mano O quê? Nada, mano Não, não vai, não Não vai, não Cuidado comigo aqui, hein? Mas o cara não fez isso É o CJ, né, mano? Não, não fez isso Alô? Ô, mano Eu ia pros lá o CJ, tá ligado? Só que aí outro cara chegou e fez uma bagunçada feia, mano Um negócio feio, tá ligado? Aí, tipo, eu deixei pra lá Só que aí Eu acho que o CJ tá machucado, mano Mano, o CJ só anda machucado, tá ligado? Inclusive, eu tô com ele aqui na minha frente Eu acho que ele vai ser preso Ah, nem fudendo Cadê onde você está? Que eu pego ele e dou a fuga E o pior que se você me dá um espirro, eu vou morrer, mano Melhor ir no hospital Pera aí que a gente vai ter uma discussão feia Não, pega Aí, mano Tem um cara querendo encontrar a gente Aquele cara que tentou matar a gente da outra vez, tá ligado? Oxe Será que ele tem uma missão pra nós hoje, mano? Tem, não Ele só quer matar a gente mesmo e ficar andando junto Mas aí, papo reto, deixa eu falar pra tu Tu tem que parar de ficar pulando das coisas Roubando coisa de polícia Aquele papo lá que tu tava falando Quantas vezes nós fomos sequestrados hoje? Tem que mudar de vida, pessoal Exato, mano É... Eu acho melhor a gente parar de mexer Vamos começar a mexer com uma coisa mais leve, entendeu, mano? Em vez de roubar carro, essas paradas Que tal a gente começar a roubar PM? Tá chovendo? Tá, não Tô fazendo xixi aqui, ó Mano Que que você acha, mano Da gente montar uma gangue contra os PM, mano? Mano, mas tipo Isso aí é meio que uma burrada, tá ligado? Quem que vai contra a polícia? Sendo que a polícia tem até curso pra entrar lá E pra entrar pra nossa gangue é eu e tu Tem um cara me ligando, calma Alô? Ei, man Quem tá falando? Deve ser o cara que quer andar com a gente aqui Grande Jamaica, mano Encontra eu na pênis, mano No pênis, isso, mano É o Jamaica, mano Aí, mano, falando nisso Tinha um cara que tava lá em cima, hein Eu senti a presença dele Ele até fez um... A gente tinha que fazer um teste, pô Sério? Quer subir lá pra ver, mano? Quero, mano Vamos lá Aqui em cima desse prédio vai ser nosso novo QG, mano Já é O cara tá sofrendo um palco Você nunca vai roubar minha moto Não, 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 CJ O cara passou Põe na moto, velho Peraí, polícia, mano Polícia, polícia Acabou de roubar minha moto aqui, ó Acabou de sair do beco aqui Vem lá, mano Vem na direita Vai Pô Aí, CJ, eu não aguento mais essa vida, mano Eu tô acessado Eu tô acessado Eu tô acessado O cara tava a pé, parceiro Ele nem precisava disso, não, tá ligado? Ele veio aqui só pra oprimir, meu amigo Esse pai, ele... Oh, e a polícia nem ligou pra mim Tá trocando ideia ali É pra direita! Meu Deus! Acabaram de passar o ruim no carro do nosso amigo, mano Eu nem tenho carro, mano Vamos lá É a moto, mano Foi pra esquerda, mano Esquerda Pega aquele beliante, Jamaica A minha mão tá ali Cadê? Humilde, ele foi humilde Ele foi humilde Qual é, cara? E cadê o cara? Aí, mano Na moral, vamos fazer uma parada aqui Derrubou sua mão Eu senti uma presença ali em cima, tá ligado? Às vezes a gente tá sendo observado Sim Vamos lá Ó você que está por aí nos observando Se você estiver aí Dê-nos um sinal Para sabermos se estamos sozinhos ou não É Só não atira na gente Que eu tô com 1% de vontade de viver, mano Ô, CJ Ei, né? Eu acho que eu preciso guardar umas coisas no carro Dá uma revistada aí Aí, mano Eu tô achando que todo mundo foi ignorado junto a mim Caraca, o mesmo cara que sequestrou minha moto Que roubou minha moto Passou aqui do meu lado Estou no Rio do Cacimbinha Me tirando, mano Você acha que precisa guardar? Olha aí, cono O que é que tá um pouquinho? É só revistar Não é e-revistar não É só revistar, tá bom, mano? Eu já sei, parceiro Tô olhando aqui Sim, mas é que você é meu iniciante nisso Pô, tá de boa, mano Tá de boa Que esse tanto de coisa aqui Você nem passa na... Você pode passar na blitz tranquilo Sim, né? É tudo pra... Por que você tá com esse tanto de bala, mano? Só uma dúvida E não tem nem arma Vem de no sinal, né? Ai, que delícia Caraca, eu acho que o sinal veio com delay, velho Sim, mano Ó, primeiro a gente precisa de uma base Aí eu falei que o sinal tava com delay, pô Holy shit, man Ah, man Ah, 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 ah Escuta, ali é a nossa... Vou mostrar pra vocês o nosso novo QG, mano Jamaica, acompanha, mano Pera aí que eu tô guardando as coisas aqui Ali o sinal, ali Oi, mano, tu quer o sinal? Oi? Tu quer o sinal? Que sinal? De Deus Que eu pedi? Não, não, pai Por quê? O que que me garante que tu não consegue sair voando por aí? Caralho, eu não sou pássaro, não, pai Eu acho Já é, você tem um ponto Sim Vem, irmão Vai, taca logo ali 10 mil Bora Ó, tá na hora de mudar de vida Por favor Vim de que tá Vim de que tá Vim de que tá Ué Obrigado Ei, que que é isso? Que que é isso? Deixa o sinal aberto aí, ó Depois passa por cima que a gente tem que pagar a multa aí Passa por cima então aí Pera aí, galera Vamos no banheiro rapidão, mano Tá me enxergando em pé, né? Você não veio manjar ele não, né? É óbvio que eu vim manjar É óbvio, velho Deixa eu ajudar ele aqui Ô, deixa eu dar uma ajudinha aqui Rapidinho Pegadinha aqui, ó Precisa dar uma balançadinha com a mão esquerda Com a mão esquerda, com a direita aí, ó Beleza, meu mano Aí Jamaica, eu tô com medo do seu carro desmanchar, velho Essa verruga vermelha aqui Que que é? Ah, não quero falar sobre isso, né? Jamaica O que é? Tá na hora de mudar de vida, mano Tá na hora da gente revolucionar o esquema Vamos estrair Não, deixa ele pra lá Ele é um figurante, mano Aí, figurante Olha o tapa Bem na binga Ai Para de cair, filho Para de cair, mano Tá doido Para de cair, cara Meu Deus É sério que ele tava com a gente coimejar mesmo? Opa Tudo bem Onde eu contava mesmo, mano? Que a gente vai mudar de vida É Agora Tudo começa do início Já reparou isso? Tudo começa do início Então é hora O que? Porque às vezes você É o início pra você Mas é um bagulho que já tá rolando desde antes Então você tá entrando no meio, né? Faz nexo Mas normalmente tudo começa do início E senhoras e senhores Eu quero mostrar pra vocês O nosso QG Uma base militar secreta Onde nós iremos bolar Os planos malignos Feita a humanidade Aí, mano Tu é retardado? Eu achei que era um mal Correndo pelos temas do castelo Caraca, maneiro Aqui é onde o medigo mora Exato É onde nós moramos agora O novo futuro Só cuidado Porque ali morreu um cara Aqui mora o Smith Caraca Abaixo da gente Só o inferno mesmo, né? O sofá aqui Exatamente, mano Aqui é nossa nova base, mano É isso Pô, aqui a polícia não pula nem se a gente pedir por favor Se alguém pegar pra dormir aqui Nem ambulância vem buscar Cuidado de onde você pisa isso Então você pega um teto e morre Cuidado Mano, ganha Esse pá tem seringa no chão aí Pô, CJ Como que tu pensou tanto nesse lugar aqui? Foi horas, mano Horas de improviso E treinando a técnica de Mano, vou achar o lugar ideal Inclusive, cada um tem sua casa E nenhum Ninguém é pra ficar pisando na terra de ninguém Oi, linda Peraí, tá alguém me ligando, mano Ih, liguei pra tu sem querer E aí? Ainda chama de Oi, linda Ah, não, véi Não é tomando o cu Que mais, não? O CJ Aí, mano Oi Eu acho que tá na hora de a gente mudar de vida, tá ligado? Como que muda de vida? Tipo, a gente pode começar primeiro Eu te dou a minha, você me dá a sua? Pode falar um pouquinho mais baixo, tá atrapalhando É uma bactéria? É, eu mesmo E aí, bactéria? Pô, você tá atrapalhando meu sono Eu tava ali deitado, pô Pô, foi mal aí Eu não sabia que você tava por aí, não Pô, foi mal Esse cara aqui chama CJ Ele falou que aqui ia ser nosso novo QG Que ninguém tava morando aqui, tá ligado? Eu tava dormindo ali Mas eu não moro aqui, não É porque a casa lá do patrão Não se acende o alarme, não Você veio visitar alguém aí? Não, eu vim tirar o descanso mesmo Que eu tô se acende o alarme lá do patrão Fiquei com medo de entrar e explodir, entendeu? Pô, pode crer O que vocês tão fazendo aqui? Então, esse aqui vai ser o nosso novo QG do crime Que isso? Do crime? É o bactéria Do nada um mindingo dropou do chão aqui Eu tava deitado ali e vocês me acordaram, pô Oh, mano, desculpa, mano Esse cara é meio mindingo Ele trabalha comigo, hein? Ah, sim, mano Aí, não é pra pegar a casinha da direita Não é minha Não, eu só tava... Eu só fazia onde é mais confortável Não, não, não O sofazinho também é meu Não, não Você vai querer ficar com tudo? Tá, esse jeito Você chegou agora, parceiro Sim, mano, eu tava... É, e... Cala a boca, mindingo Aqui é nosso lar agora Sai daqui Sai Sai Aqui, ó, uma cachaçinha Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Eu não bebo não, rapaz Ele tá ficando doido, esse cara Caraca, mano Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá O CJ O CJ Que era? CJ 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 Ó, ó Bicicletinha 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 Ô, mano Eu não aguento mais, não, mano Na moral, viu? Não dá, velho Não pode juntar esse aqui Aquele no mesmo espaço, não Quando não tiver paleto Eu tô até aqui na cidade, velho Caraca, mano Eu só queria mudar de vida, mano Pior que tem chance dele ser sequestrado, tá ligado? Não, não Nem brinca Nem brinca Não aguento mais Lá vai a gente De novo No resgate Num membro da quadrilha Desde a época que ninguém respeitava nós Ó, toma aqui, ó Esse aqui ficou comigo É seu, esse aqui, ó Caralho Roubaram o bagulho aqui do nosso lado, mano Não, pô Não, não Isso aí é o canto do galo De manhã Ah, sim Aí, mano Onde que a gente tava, cara? Aí, você quer entrar pra quadrilha do Mudança de Vida? É Su casa, me casa Su vida, me vida Su mulher, me mulher Tá E eu te falo mais Nada de pegar nenhum papelão daqui Tá tudo contado, viu? Ó, o QG é dividido no meio Essa parte ali, ó É minha Essa aqui também é minha Aquela lateral ali, ó É minha E esse pedacinho ali é de vocês, tá bom? Eu gostei Achei justo Sim Não é? Eu quero ficar só com a ponta, hein Tá E, inclusive, eu acho melhor ir no hospital Porque tá foda, velho Eu tô quase 1% de vontade de viver A gente tá na reunião da Mudança de Vida Esqueceu? Ah, é, mano Vamos lá E o que eu preciso fazer pra trabalhar com vocês? Você precisa primeiro mostrar seu currículo Mostrar trabalho, disposição E depois a gente vê aí se você tá apto É Isso mesmo, mano Mas eu sou um bom trabalhador Ah, então tá contratado É sério, mano? Sim, ele já tá na equipe Eu acho que eu vou colocar ele de gerente Você lembra meu patrão lá que você conheceu? Aí, Jamaica Tu acabou de ser Diminuído do seu cargo anterior Agora ele tá na sua frente Isso Porque ele trabalha bem, mano Teoricamente, vocês três estão na minha frente Isso é verdade Tá, mano Ah, não O que que é, mano? Obrigada, mãe da porra, hein, mano Sim, mano É Inclusive, eu vou deitar no papelão agora Eu só ponto fatos, velho É, ele não vai ficar no sofá, não Eu vou pegar o sofá pra mim Não, 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 não O sofá também é meu Não, não Esse sofá aqui é meu Não, também não é pra sentar no meu sofá Eu tenho inveja no nosso produto Gostei achar isso aí, mano Ah, não, mano Tá todo mundo usando minhas paradas Não, não Ah, ah, ah Não Porra não Meu Deus do céu Vamos agora Peraí, a gente tem que decidir como vai ser o nome da nossa gangue, mano Cara Carinha de peixe, né Eu acho que a gente podia ser chamado de os destemidos da lei pela floresta e cidade alta Caralho, mano, isso é um... É muito grande É muito grande o nome, é melhor o nome, mas... Mas tem a patizinha É, tem a patizinha, né Os quatro mosqueteiros e a mosqueteira formados pelo horizonte Cara, tenta abreviar, mano, tudo, tá ligado? Como é que é o nome? Mosquito M Os quatro mosqueteiros O, S, Q Pô, a gente pode fazer assim, né Zzzzzz Que isso, mano? Você é doente? É os mosquitos, tá ligado? Meu Deus, cara Depois, quando eu falo que tá os três na minha frente, que é ruim Que é ruim isso, mano É, bato, cara Tá ligado? Escuta, mano Eu acho que a gente tem um problema muito sério, mano Qual? Sim, mano Relaxa A gente não tem um QG, mano Não, a gente tem um QG, mano Tá desmerecendo Esse é nosso QG agora É, mano Ó, vou expulsar esse mendigo daqui Mindigo, sai Eu já falei que ele faz parte da equipe Eu não sou mendigo, cara Faço parte da equipe agora Droga, mano O cara é um mendigo, mano Ele trabalha bem, esqueceu? Esse cara aqui, ele tem o currículo dele Ele trabalha de gerente Zzzzzz Da nova Você sabe que o nome não é esse não, né Pô, não vai ser não, pô Tô gostando tanto, imagina Meu Deus Quem são aqueles caras passando ali Não É o Zzzzzz Não, mano, você tá usando droga, mano Pô, mano, eu tô num QG embaixo da ponte, né? Tu tá querendo que eu faça o quê? Eu acho que ele pisou em alguma da serinha e estava aí Sim, né? É bem provável Vamos lá Eu acho que o melhor Quem aprova o nome é Os Ajudantes Da Sociedade Pronto para Desbravar O mundo afora Com Os quatro Integrantes Os quatro São cinco Pô, achei maneiro, mas é cinco Faz next Já faz muito next, mano Agora eu tô tudo Agora eu tô fudido, mano Que eu preciso ir no hospital, mano É sério Eu tô com muito medo de acontecer Mas a gente precisa decidir o nome antes de você ir no hospital É, mano Já precisa se ela pergunta O hospital não é prioridade Você não é prioridade Sua saúde não é prioridade A prioridade agora é a mudança de vida da equipe do Zzzz Não, mano Que porra de nome é esse, mano? Você já viu ouvir? Zzzz A sigla é Zzzz É Tem que ser o nome forte O Savaiano do CTA Mais forte Tá bom Tá vendo? E é bom que se os quatro falarem o nome junto Parece até que a gente é uma equipe mesmo Quer ver? Um, dois, três, vai Uma equipe de abelha Uma equipe de abelha Ó, Los Mendingos Não Vamos colocar esse nome Los Hermanos Vamos pegar a sigla Vamos pegar a sigla de cada lugar que a gente veio, mano Eu e esse cara aqui, nós veio de B Então são BB, você é da onde? J BB, J e você, mano B Por que é B? Ué, nós é Belo Horizonte, ué, isso Ah Não é lá que você veio, não? É Então o nosso bonde é o BBJ Eu já falei que tem cinco parceiros E a Patizinha? Então é o BBJP, mano E quanto mais for entrando, a gente for aumentando a luz Porque a Patizinha é a inicial da letra dele E o nosso inicial de onde que a gente nasce Ah, eu tô suponhando, mano Eu sou é youtuber, eu não sou Quer dizer, eu sou é... Ah, meu Deus do céu Ó o saco do menino Eu não sei nem aonde a gente mora na real, mano A gente mora embaixo da ponte É Perdeu, espero, espero, espero É, man É, não, mano Não pode ser assim, passa Senão dá ruim, entendeu, mano Eu acho que a gente... Aí, é melhor a gente começar a mudar de vida E depois lembrar do nome, tá ligado? Até então... Até então... É o nosso nome É, a reunião foi pra gente decidir que a gente vai pensar num nome É, nome, mano Aí, ó Já tô trabalhando mais do que o... 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 o Bactéria aqui Aí, mendigo, você acabou de ser demitido Agora ele é o gerente e tu é depois dele Mas eu concordei com você e ele não concordou Aí, Jamaica, ele tá demitido Aí, mendigo, tu é o gerente de novo Eu não sou mendigo, caralho Aí, foi mal aí, Bactéria Eu fui demitido? Não, tu já tá contratado de novo Sua vó no pedalinho, mano Eu acho Eu acho, mano Que é o seguinte... desculpa, pessoal É... eu acho, mano Sua vó no pedalinho, velho Que isso Você tá que sentindo as suas coisas, cara Enfim, é contentor antes É... o dia que eu tava mesmo? É... Mas a gente tem que ter um QG Sim Não, aqui nós já achamos o QG, mano Esse é o ponto, mano É porque eu acho que eu dormi na conversa quando parou aí Sim É... eu acho Que dá pra não poder... Zap O quê? Ah, não, é pra eu olhar o zap Pode deixar Oh, cara, não tem por... Não, não, não Ah, mimir, mano Ah, mimir, mano Ah, mimir Não, não, não Não, não Eu acho que ele não foi Tu acabou de destruir o primeiro dormitor do QG, mano Ah, é que o Mano Mindingo mora aqui, mano Seu nome agora eu te considero como Mano Mindingo Não é alcançado não, tá? É rápido Sei lá Eu tiro pra Quitéria Não, Mano Mindingo, mano Quem é a favor de Mano Mindingo digitão, mano Aí, mano Tem mais quantas pessoas nessa cama aqui Que tá dando umas paradas aqui, mano Ah, deve ser as baratas, né? As baratas aqui... Pior que tem uma barata mesmo, mano Proqueia com força Cara, olha pro chão Tem várias, hein Caraca, esse lugar aqui deve estar limpinho mesmo Os ratos foram embora porque eu tava com nojo daqui Os ratos chamam aqui de lixão, mano Os ratos, você vai lá no lixão, mano Os ratos, você vai lá no lixão, mano É os ratos aqui Que que é um, que que é dois A gente pode se chamar esse rato, né? A gente podia ser os desvingadores, aí Mano, eu também ia ser a favor Cara, na True, eu acho que o problema é o seguinte, mano Eu acho que a gente devia escolher o nome depois E primeiro a gente vai fazer a nossa primeira ação, mano Qual que é a primeira ação? Roubar um carro Eu achava que era ir no hospital Ah, é, eu tenho que ir no hospital Já é, vamos lá então Aí, mano Mano, Jamai Como tem que ver o cachorro tava pra me tentar roubar ele, mano? Pô, claro Pô, esse carro tá cheio de zica Pô, desce aí que ele vai roubar o carro primeiro É Já é Deixa ele se preparar aí Se preparar aí Ah, mano Deixa pra lá, mano Vambora Que expectativa tão grande com isso Pô, esse carro aqui tá cheio de merda Foi o Cuno Foi o Cuno Para com isso aí, mano A gente nem roubou nada ainda Ah, é, mano Aí, Jamai Que esse carro aqui é teu, né? Esse é Seu Jamai Cabuceta Bora Desculpa, Torante Desce e sobe no carro Ai Eu? É Aí Bora Que você acha Esse cara aí atrás da gente vai querer sequestrar a gente Quem concorda digita um Não, não, não Acho que é possível Mano, ó Eu acho que o nome do nosso grupo Dever ser Os Balas O quê? Os Balas Porque eu sou da Grove Street E seria muito contraditório Seguindo Os Balas, mano E é muito legal essa ideia Nós somos os Nós somos os Balas O que é um, dois, 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 um Um, dois, três, três, dois, um Mais quem? Ah, tá Eu Mano, o mendigo Jamaica E o Cuno Ele não é mendigo Eu não sou mendigo, cara Quem decide o que você é? A sociedade Eu sou a sociedade Se eu tô falando que você é o mendigo Você é o mendigo Mindigo Aí Você assustou ele Tá vendo esse negócio aí na frente? Hum É só colocar uma faixinha na cabeça E pintar de azul Eu acho que eu vou ter que sair dessa gangue aí, mano Eu não entendo nenhuma piada É uma calopsita, mano Parece comigo, entendeu? Mas tu nem tem cabelo É por isso É isso mesmo Pior que agora você tem o nexo, mano Você tem o dom desse bagulho Aonde que é mesmo? É aí, ó A tristeza de alguém que não vem no hospital A felicidade de alguém que não vem no hospital Valeu, man Ó, faz a baguncinha que eu tenho que me curar, mano Eu vou pro ator da rua ali Tá bom, mano E aí, Conan Nada de gadear esse carinha aqui, viu, mano? Já é Seu pai tem gonorréia Desculpa Ô, Conan Pode pedir uma ajuda pra tu, mano Claro, mano É, fala com o médico lá pra mim, mano Fala com o seu gringo e não entendo Senão eu não sei É pedir pra eles me ajudarem Aí, doutora Esse aqui é meu mano CJ Ele tá pedindo ajuda pra você Só que ele pediu pra eu não falar Que ele fala português Pra ele conseguir fazer Tá ligado Aquela mímica insana Sacou? Ele é gringo E ele não consegue falar direito Né, CJ? Suco É a única palavra que ele aprendeu em português Entendeu? Não, que risada linda, doutora Peraí O que que ele precisa, meu irmão? Ele precisa Pera CJ Você tá querendo o que mesmo, mano? O que que tá indo? É que ele Esse aqui é o choro dele, na verdade Parece um bomba, velho Que vergonha é essa, cara? Caraca, parece um botoca ligando Parece um pouco, mano Aí, mano Eu quero falar sério agora Esse aqui é meu mano Minha risada, cara Não fica Opa Tá parecendo que tá quebrando nós Olha, olha o tom comigo Que eu remesso essa tua cara, hein Desculpa aí, doutora Esse aqui é o mano CJ Ele não fala português, entendeu? Ele queria muito atendimento Porque a gente precisa partir Pra uma missão agora Não, tudo bem Pode vir comigo, então Pão É as únicas palavras Que ele sabe falar em português Quais? Suco Oi, doutora Oi, querido Tudo bem? Tudo Aquele ali é o mano CJ Conhece? Não Já já Apresento ele pra vocês Ele é muito engraçado Certo Você pode escolher uma cama aí pra deitar Pão Claro Pão Suco e pão Suco e pão Suco e pão Pão e suco Suco e pão Suco e pão Só isso Não, e pão O que é? Pão Esqueci do sotaque Ah é, porque tá ligado, né galera? Quatro horas de live Começa a bater um cansaço Mas agora vai ter o RP A gente vai partir pra um lugarzinho Até legal Qual o seu nome, senhor? Jeremias, muito louco Liga a motoca lá, tá vendo? Parece que ele tem até eletricidade Eu vou arrebentar a cara desse moleque Tô brincando, doutora Tá maluco Minha risada também é engraçada, né? Isso, risada de bandido? Que merda é essa? É, pô Eu sou bandido Ah, você é bandido? Sucuzinho Tá certo Deixa eu chamar a polícia Só um momento Que isso? Chama a polícia não Vai chamar a polícia Você falou que é bandido no meu hospital Você tá louco? Eu roubo corações Ah, você rouba corações? Corações? Para de gritar aqui Ou tu vai acordar as crianças aí Do segundo andar Ô, moleque Nossa Quer tomar um soco? Suco, suco, suco Então eu sou aqui Como eu sou aqui em inglês Não Pão, pão, pão Te meta porrada Suco Pão Pão, 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 pão Ô, senhor, qual é o seu nome mesmo? Prazer, Conor e o teu Suco Conor É Conor de que é? Pão Conor Conor Existe a Temes, tudo bom? Tudo bom? Conor Senhor E capítulo roxo Ô, esse moço aqui Vecido de verde Queria procurar seu amigo C.J.G. No qual você mencionou Ele tá aqui, caído no chão, aqui. É, ele tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Precisa de ajuda, moça de verde? Preciso de fralda! É por causa disso que eu venho junto, entendeu? Desculpa, doutora, desculpa. Eu tenho um problema. Eu vou matar ele, dá licença. Não, 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 atorete, doutora, atorete, doutora. Doutora, ele tem realmente problema. Mas ele tá gritando, vai acordar as crianças. O que é isso? Curtiram aí, e aí, curtiram? O que aconteceu, explodiu a mecânica, mandaram pagar a luz. Como é que é, Jamey? Ele grita baixo. Eu tô com medo de você, eu sou sujo. Oi, doutora. Doutora? Você tá passando mal? Eu sou, mano, eu sou a Laude do multiverso, mano. Você tá passando mal? Não, passou bem, ferrou novo. Muito empenho pra mim. Aí, CJ, falta o quanto tempo ela fica bem, mano. No meu cálculo, mano, suco pra 10% de pão. Sério? Ela achou uma... É código, moço. É porque a gente faz parte de uma gangue perigosa muito procurada, entendeu, doutor? Não, então eu vou ligar pra polícia, né? A gangue dos rouba corações. Não pode ligar pra polícia. Ah, tá, desculpa. É porque, tipo, a polícia não vai muito com a nossa cara, tá ligado? Obrigada. Gostou do anel dela ou não? É um soco em inglês, né? Não, isso é um anel de quatro dedos, se não tá vendo. Deixa eu ver. Pô, maneiro mesmo, doutor. Gostou? Uhum. Só quer um? Quero não, muito obrigado. Ah, tá. Poderia passar ele na sua cara. Ah, suco. Tchau, viu, doutor. Muito obrigado. Ele tá querendo dizer obrigado. Suco, viu? Até o ponto. Aí, CJ, eu acho que ela acreditou direitinho que tu não fala português, né? Ah, mano, é. Os brasileiros são assim mesmo, mano. Olá, CJ. Ei, mano. Aqui, mano. Desculpa. Ô, Tourette, mano. Olá, tudo bom? Bom dia. Tá passapando na minha bunda, rapaz? Não, é para você ter a sua cabeça de ovo. Ih, seu careca. Eu sou o careca, mano. É, mano. Pegou o carro da minha... Pegou o carro da minha... Policial maconheiro safado. Desculpa, polícia. Perdoa. Pegou o carro da minha ex, mina. Fica dando mole aí pra você ver, mano. Passa... Passa o tonospinho em você, mano. Pega lá meu carro aí, então, lá. Cadê o carro, mano? Estacionamento, no estacionamento. Estacionamento, onde é o estacionamento? Meu Deus do céu. Valô, valô, valô. Valeu, mano. Vai! Caralho. Aí, manos. Deixa eu adivinhar. Você foi para o mesmo andar. Sim. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho a notícia boa e a notícia ruim, tá ligado? Qual que é a boa? A notícia boa é que... Eu tenho um lugar que me falaram que pode ser um lugar indicado para quem quer começar baguncinhos pela cidade. Hum, lalá. Sim. Uh, lalá. Chama Departamento Policial. Como se diz o... Pô, lá é meu esconderijo. Tô brincando, pô. Confia na equipe. Chama Grove Street. Joga no GTA... No GPS e pode ir. Meu Deus, cara. Eu prefiro balas. Confia. Grove Street é o lugar. Que foda de carro, véi! Pô, não xinga a mão na brisa, não, ei. É sério que é a mão na brisa, mano? É a mão na brisa. Entendi. Justo, justo. É sério que é a mão na brisa. É sério que é a mão na brisa. É sério que é o lugar em que a montagem a brisa. Obrigado.